Música Saudações ao telespectador e querido internauta. Olá Pedro Pachi. Olá Ludmila Ranjal. Saudações extensivas também para os nossos fiéis companheiros. Sejam todos bem-vindos à revista do ano sobre a Covid-19. Hoje, num formato diferente do habitual eu e o Pedro Pachi, estaremos aqui a narrar os factos mais marcantes do ano à volta da Covid-19. E vamos começar a foliar esta nossa revista. 1 de janeiro de 2020. Início de um novo ciclo. De um novo ano. Que até aparentava estar tudo bem Ludmila. Mas ninguém imaginava que havia um vulcão. Que estava apenas a preparar-se para entrar em erupção. E este mesmo vulcão, Pedro Pachi, havia sido inicialmente batizado pelo nome de Encov-19 e já estava a devastar a China desde 31 de dezembro de 2019. Vamos até a China, para a cidade do Han, e ver onde tudo aconteceu. Vamos. 8 de dezembro de 2019. Uma suposta pneumonia preocupava a população e os primeiros casos foram diagnosticados numa cidade hospitalar na cidade de Wuhan, na China. Inicialmente, 40 pessoas haviam sido diagnosticadas e os especialistas começaram a tentar identificar o agente causador. E no dia 29 de dezembro de 2019, estavam os cientistas chineses a divulgar o código genético do vírus. A China notificou a Organização Mundial da Saúde sobre uma misteriosa pneumonia em Wuhan, cidade com cerca de 11 milhões de habitantes. Na época, supunha-se também que ela tenha sido originada no mercado de frutos do mar na cidade. E inicialmente, as autoridades chinesas comunicaram que haviam cerca de 40 pessoas infectadas. Mas havia relatado apenas os 27 à Organização Mundial da Saúde no dia 31 de dezembro de 2019. E neste dia, a cidade central da China foi rapidamente engolfada pelo vírus misterioso que já havia infectado cerca de 50 mil pessoas em poucas semanas. Alguns residentes culparam o esforço do governo para silenciar os denunciantes e a sua relutância inicial em revelar a escala total da pandemia, como razões pelas quais dezenas de milhares de pessoas na cidade de 11 milhões de habitantes foram infectadas pela Covid-19. Mas o governo local havia alertado à equipa médica para não compartilhar nenhuma informação sobre o vírus e, em seguida, eles não quiseram anunciar publicamente que o vírus poderia ser transmitido entre seres humanos durante as primeiras semanas, o que levou à rápida disseminação do vírus entre os residentes de Wuhan. Ludmila, agora sim vamos olhar para o ano de 2020. Por que não podíamos fazê-lo sem antes contar onde e como tudo começou, para que este vulcão colocasse em pausa um ano inteiro. O mundo inteiro. Pedro Pachi, no dia 7 de janeiro de 2020, o vulcão que contamos à sua história, que havia começado na cidade chinesa de Wuhan, ganhava um outro nome, SARS-CoV-2. E já os cientistas divulgavam algumas das suas características, como a febre, a tosse, dificuldade respiratória e alguns casos evoluíam para uma pneumonia grave. As dúvidas eram muitas, Ludmila, até que surgiu a primeira vítima mortal. 11 de janeiro de 2020. O SARS-CoV-2 estava a provocar a primeira vítima mortal. Um homem de 61 anos de idade que havia feito compras no mercado de frutos do mar de Wuhan. Morreu com complicações por causa de uma pneumonia. E a pergunta que o mundo se estava a colocar na época é, que tipo de vulcão de facto se trata? Uma resposta que ninguém fazia ideia do que viria pela frente. 20 de janeiro de 2020. Países como Tailândia e Japão começavam a relatar casos da doença em pessoas que estiveram na China. E na cidade chinesa, Wuhan, era confirmada a terceira morte e mais de 200 infecções naquele país asiático. Aeroportos em todo o mundo passavam a controlar passageiros vindos da China. E na mesma data, foi confirmado que o vírus podia ser transmitido diretamente entre pessoas. 24 de janeiro de 2020. Wuhan é colocada sob quarentena na tentativa de delimitar a propagação do vírus. Nesta data, o transporte coletivo foi suspenso e trabalhadores começaram a construir um novo hospital para tratar pacientes infetados, que totalizavam mais de 830 em 24 de janeiro. O isolamento foi estendido para 13 outras cidades da China, afetando pelo menos 36 milhões de pessoas. Mas este vulcão, que inicialmente começou a entrar em erupção na China, foi-se devastando pelo mundo. Pois é, o desastre começou a aumentar e no dia 24 de janeiro de 2020, data de início do pesadelo para os europeus, as autoridades de França confirmaram três casos do novo coronavírus dentro das suas fronteiras. E mais, neste mesmo dia, mais horas depois, a Austrália confirmava que quatro pessoas haviam sido infetadas. Fora da China, o maior foco de infecção por coronavírus foi o Diamond Princess, um navio cruzeiro atracado no Japão na cidade portuária de Yokohama. Nele, haviam 3.700 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. A sequência dos acontecimentos foi esta. Um passageiro de 80 anos de idade começou a ter tosse a partir do dia 23 de janeiro de 2020 e desembarcou em Hong Kong, onde lhe foi diagnosticado Covid-19 a 1 de fevereiro. Dois dias depois, o navio entrava em quarentena. No dia 25 de janeiro de 2020, surgiu a primeira morte relacionada à doença fora da China. As autoridades das Filipinas informavam que um homem de 44 anos havia morrido no país vítima do coronavírus. Dois dias depois, ou seja, 27 de janeiro de 2020, estava também a Alemanha a relatar o primeiro caso de Covid-19. 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava este primeiro surto do novo coronavírus uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Estou a declarar uma emergência de saúde pública internacional acerca da epidemia do novo coronavírus. Após este anúncio, o governo de Wuhan decidiu impor um bloqueio total na cidade. O transporte público foi suspenso e os cidadãos foram convidados a ficar em casa. No dia 3 de fevereiro de 2020, os passageiros do Diamond Princess entraram em confinamento total, cada um na sua cabine. Nesta mesma fase, Angola já se mostrava preocupada com o que acontecia além fronteiras. E uma das medidas tomada foi colocar inicialmente um grupo de missionários em quarentena institucional que vinham do continente asiático de uma missão religiosa. Já no dia 7 de fevereiro de 2020, morre um médico chinês que tentou alertar as autoridades sobre a Covid-19. Li Wiliang morreu após ter contraído o SARS-CoV-2. Mas em janeiro, ele havia tentado avisar as autoridades do seu país a respeito da epidemia e da chance de a Covid-19 sair do controle, mas acabou por ser reprimido. Li foi obrigada a assinar um documento no qual declarava que os seus avisos não tinham qualquer fundamento. O 19 de fevereiro de 2020 marcou o fim do confinamento total dos passageiros do navio Diamond Princess. 3.600 passageiros viveram a terrível experiência de estarem 24 horas confinados nos seus camarotes. Ainda a informação sobre o vírus era muito escassa e as atenções voltavam sobretudo para a China e na Europa para a Itália. O navio ficou em quarentena no porto de Yokohama, a sudeste de Tóquio, desde o dia 3 de fevereiro, depois de saber que havia um residente de Hong Kong infectado como medida preventiva. Pois é, Pedro. O alerta foi dado, mas infelizmente ele foi ignorado e ninguém fazia ideia do que viria pela frente. Mas no dia 9 de fevereiro de 2020 surgiram outras informações. A China informava ao mundo que o número de mortos por Covid-19 havia chegado a 811, ultrapassando as 774 vítimas do surto de síndrome respiratória aguda grave, também causada por um coronavírus, entre 2002 e 2003. 14 de fevereiro de 2020, Pedro. Um dia dedicado aos namorados. Mas o vulcão Covid-19 decidiu chegar exatamente neste dia ao continente africano. Chava o Ministério da Saúde egípcio a anunciar o primeiro caso do novo coronavírus, ou o Covid-19 no continente berço. A Organização Mundial da Saúde, OMS, foi então informada e o doente que não apresentava qualquer sintoma foi transferido para um hospital e colocado em quarentena para ser observado e receber o devido tratamento, segundo o Ministério da Saúde egípcio. Ainda em fevereiro de 2020, no dia 22 e nos dias seguintes, as autoridades italianas notificaram conjuntos de casos em várias regiões, e durante a semana seguinte, vários países europeus notificaram casos de Covid-19 em viajantes das áreas afetadas na Itália, bem como casos sem ligações epidemiológicas para a Itália, China ou outros países com transmissão contínua. Mas o mais temido pelos argilinos aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2020. O Ministério da Saúde, População e Reforma Hospitalar da Argélia relatava o primeiro caso de Covid-19 no país. As autoridades de saúde anunciaram que os testes indicavam que se tratava de um cidadão italiano que chegou ao país no dia 17 de fevereiro de 2020 e havia testado positivo. África foi o último continente a relatar a entrada de casos de Covid-19. No entanto, e indo agora para o continente americano, no dia 26 de fevereiro de 2020, o governo brasileiro estava a confirmar o primeiro caso no país. Um homem de 61 anos de idade que viajou à Itália a trabalho, até então, o novo coronavírus havia se espalhado para mais de 40 países e territórios, matando mais de 2.700 pessoas e infetando mais de 80 mil. Mas, dali daquele momento, nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. No dia 9 de março de 2020, o governo em Roma determinava as restrições ao deslocamento de todos os seus 60 milhões de cidadãos e proibiu aglomerações públicas para tentar conter o coronavírus. Habitantes só podiam deixar a área em que vivem com um justificativo, ou seja, a Itália impunha quarentena em todo o seu território. No dia 11 de março de 2020, depois de vários alertas feitos pelos cientistas, finalmente a Organização Mundial da Saúde acabava de declarar o novo surto do coronavírus como sendo uma pandemia. Foram várias as críticas feitas pelos especialistas a nível global pelo facto da OMS protelar duramente muito tempo a declaração de pandemia para se tomar medidas mais drásticas e conter a propagação do vírus. A pandemia designa a difusão de uma enfermidade por vários países ou continentes. E no dia 11 de março de 2020, 17 horas e 45 minutos, hora de Angola, estava o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fazer esta declaração, acrescentando que o novo surto era a primeira pandemia causada por um coronavírus. A OMS tem acompanhado esta epidemia e está fortemente preocupada tanto com os níveis alarmantes de propagação como de inação. Fizemos, portanto, a avaliação de que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. O diretor-geral da OMS afirmou na altura que se os países detetassem, testassem, tratassem, isolassem, rastreassem e mobilizassem o seu pessoal na resposta, aqueles com alguns casos novos de coronavírus podiam impedir que esses casos se tornassem aglomerados e esses aglomerados se tornassem transmissíveis na comunidade. Depois de várias críticas, principalmente pela comunidade científica, a OMS caracterizou o surto como uma pandemia, observando também que o número de casos fora da China havia se multiplicado por 13 e o de países afetados triplicou em apenas duas semanas. No dia 14 de março de 2020, a Espanha declarava estado de emergência para conter a propagação do coronavírus, ou Sars-CoV-2. O país já contava com quase 6 mil casos de infecção, com cerca de 180 mortos. Situação que levou o governo local na voz do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, anunciando que o país decidiu limitar a livre circulação da população, colocando assim cerca de 47 milhões de habitantes sob quarentena parcial. Já no dia 16 de março de 2020, como parte dos esforços para conter a proliferação do novo coronavírus, a Alemanha fechou as suas fronteiras. No mesmo dia, o número de casos fora da China superava o registado no país asiático. 18 de março de 2020. Caos no aeroporto internacional 4 de fevereiro. Chegada de passageiros das cidades de Lisboa e Porto, Portugal. Marcada com confusão e horas de espera. O voo do Porto havia chegado às 6 horas e 50 minutos e o de Lisboa às 7 horas e 30 minutos, trazendo cada Boeing do tipo 737, cerca de 220 passageiros que foram forçados a ficar quase uma hora dentro do avião, sem qualquer informação ou explicação. Os agentes da Polícia e do Ministério da Saúde que estavam à porta do avião proveniente de Lisboa apenas diziam que todos teriam de ir para a quarentena na zona de Calumbo. A informação provocou-lhes alguma ansiedade e tudo piorou pelo facto de Chelsea Laborinho, filha do Ministro do Interior, ter saído da sala de desembarque depois das 11 horas, pronta para ir para casa, o que acabou por gerar uma grande confusão que durou cerca de 5 horas. Ainda no dia 18 de março, a OMS anunciava o início dos testes para a primeira vacina contra a Covid-19. 19 de março de 2020, pela primeira vez desde o início da pandemia, a China anunciava que nas últimas 24 horas não tinha registrado nenhum novo caso de Covid-19 transmitido localmente. No entanto, haviam 34 casos importados de outros países. Três dias depois, o país voltaria a registrar um caso de transmissão local. E no mesmo dia, o número de mortes pelo coronavírus na Itália superava o número de mortes na China. E a meia-noite do dia 20 de março, estava oficialmente encerrado o espaço aéreo angolano. Mas vamos para o dia 21 de março de 2020. Manhã de sábado, primeiras horas do dia. Neste dia, Ludmila Rangel foi convocada a uma conferência de imprensa de última hora pelo Ministério da Saúde para informar sobre algo que nenhum angolano quis ouvir. Mas eis que Pedro Pachi, Silvia Paula Valentim Lutucuta, Ministra da Saúde, anunciava a chegada do coronavírus em Angola. Por volta das duas da manhã de hoje, recebemos o resultado confirmativo de dois casos de pacientes infetados com o Covid-19. Queríamos também aqui dizer que estes dois viajantes, pacientes, são provenientes, tiveram passagem por Lisboa, por Portugal e que chegaram nos voos de dia 17 e dia 18. Foram anunciadas medidas para controlar a propagação do vírus, como a quarentena obrigatória para os passageiros oriundos de países afetados, incluindo Portugal. A todos os que chegavam em voos da China, Lisboa e do Porto, foi-lhes dada a opção de cumprirem a medida em casa e o governo incentivou os cidadãos a denunciarem incumpridores através de uma linha aberta. Enquanto vários países relatavam casos, o Reino Unido decretou isolamento total no dia 23 de março. Já no dia 24 de março de 2020, estava o governo brasileiro a tomar algumas medidas. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram postos em quarentena. Os critérios específicos para uma pandemia não são definidos universalmente, mas existem três critérios gerais. Um vírus que pode causar doença ou morte, transmissão sustentada de pessoa a pessoa, desse vírus e evidência de propagação em todo o mundo. Voltando para Angola, 25 de março de 2020, o Presidente da República, João Lourenço, declarou estado de emergência no país, com entrada em vigor a partir da meia-noite do dia 27 de março, com duração de 15 dias que podiam ser prorrogados automaticamente. Consultado o Conselho da República e ouvida à Assembleia Nacional, nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência que entre em vigor às 0 horas do dia 27 de março do corrente ano. Pois é, nesta fase várias medidas para conter a propagação do vírus foram tomadas, como é o confinamento e isolamento social, o encerramento do espaço aéreo e terrestre, incluindo as fronteiras com os países vizinhos. Foram feitos voos humanitários para retirar do estrangeiro os cidadãos angolanos e, ao chegarem ao nosso país, eles foram colocados em quarentena institucional. Atualmente, Angola conta com vários centros de quarentena, hospitais de campanha montados em tempo recorde. O país recebeu durante vários dias toneladas de material de biossegurança provenientes da China, da Índia, da Rússia e, nesta fase, estava a efetuar perto de 400 testes diárias. No dia 24 de abril de 2020, o presidente da República, João Lourenço, prorrogou o estado de emergência para um novo período de 15 dias. Esse período entrou em vigor à meia-noite do dia 26 de abril até às 23h59 do dia 10 de maio. Tratava-se da segunda prorrogação do estado de emergência decretado para evitar a proliferação da Covid-19. A prorrogação pela segunda vez do estado de emergência começou a vigorar à meia-noite de um domingo. Numa mensagem dirigida à Nação, o presidente da República afirmava que o levantamento definitivo do estado de emergência e das restrições dependeriam da forma como fossem cumpridas as medidas impostas pelas autoridades. Em termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, depois de ouvir da Assembleia Nacional, declaro a prorrogação do estado de emergência pelo período de 15 dias, a contar de 26 de abril do corrente ano, com algumas medidas de alívio em grande parte do território nacional. Já no dia 25 de abril de 2020, surgiam os primeiros casos suspeitos na província da Huila, anunciados pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. Tratavam-se de duas pessoas que apresentaram sintomas da pandemia e as amostras na época tiveram de ser enviadas para Luanda para o devido processamento e confirmação de casos. Vamos para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. O mês de abril terminou com o registro do primeiro caso de transmissão local. Uma paciente de 16 anos de idade de nacionalidade portuguesa contraiu o vírus por intermédio dos pais. Eles que já estavam a ser monitorados e sob quarentena institucional imposta pelo governo angolano, o país registava nesta altura um total de 27 casos positivos. Vamos agora para o mês de maio. E foi exatamente no dia 19 que a primeira vacina testada em humanos teve resultado positivo. Ainda eram necessárias outras etapas de análise e a descoberta levou a otimismo a população mundial. Os primeiros testes em humanos de uma vacina para a Covid-19 chegaram a resultados positivos, dizia a empresa americana de biotecnologia Moderna, responsável pelo desenvolvimento do produto. Vamos agora para o continente africano, já que não quis ficar de fora na busca pela cura da Covid-19. Aterramos em Madagascar, país insular situado perto da costa sudoeste de África. A nação tem milhares de espécies de animais que não são encontradas em nenhum outro lugar, como os lemures, além de florestas tropicais, praias e recifes. Mas a partir deste país, surgiu uma notícia, o famoso chá milagroso. O Covid-Orgânics. Uma bebida que, segundo o seu presidente, Andri Rajualina, que até em conferências incentivou o seu consumo como forma de prevenir ou tratar o novo coronavírus, Sars-CoV-2. Sem evidências quanto à sua eficácia, a bebida foi produzida à base de Artemisia e um dos primeiros países em que Madagascar importou foi a Guiné-Bissau. Mas toda esta propaganda não durou por muito tempo, pois a comunidade dos profissionais de saúde local alertou para o rápido crescimento de infecções por Covid-19 e várias mortes começaram a ser registadas, naquele país, em tão pouco tempo. O mês de junho foi marcado pelo registro dos primeiros casos fora de Luanda, ou seja, foram registados na província do Kwanza Norte. Eram dois cidadãos oeste-africanos e um angolano que furaram a sarca sanitária de Luanda. Pedro Pache, outro facto marcante no mês de junho foi a suspensão dos testes e ou tratamento com a hidroxicloroquina pela OMS. A decisão surgiu após evidências. Apontaram que o fármaco não reduzia a mortalidade em pacientes internados com a doença. 15 de junho de 2020, a União Europeia reabriu as suas fronteiras internas, mas blinda-se do resto do mundo após três meses fechada de forma forçada devido à pandemia de Covid-19. No dia 16 de junho, a República Democrática do Congo manifestou o interesse em fazer parte dos testes para a vacina da Covid-19. No dia 17 de junho de 2020, a OMS se interrompeu os testes com a hidroxicloroquina. No tratamento da Covid-19, após evidências apontarem que o fármaco não reduzia a mortalidade em pacientes internados com a doença. Mas foi no dia 24 de junho de 2020 que a África do Sul começou a testar a vacina da Oxford contra a Covid-19. Participaram cerca de 2 mil voluntários, entre eles 250 seropositivos. Ou seja, a África do Sul deixou para trás a República Democrática do Congo, que foi o primeiro país africano a mostrar disponibilidade para testar a vacina contra a Covid-19, ao meio de várias críticas. 28 de junho de 2020, o mundo ultrapassou os 10 milhões de casos. Os dados da Universidade John Hopkins apontavam que o número de mortes confirmadas pela doença estava próximo de ultrapassar a marca de 500 mil. E continuava a busca pela vacina. A busca pela cura. 14 de julho de 2020, a vacina da Moderna mostra resultado positivo e vai para a fase final de testes. A vacina estava a ser produzida pela empresa americana, a Moderna, e foi bem tolerada ao ponto de criar anticorpos neutralizantes em todos os participantes do estudo, anunciaram os pesquisadores responsáveis na revista especializada The News England, no Jornal de Medicina. Neste mesmo dia, os pesquisadores britânicos monitoraram os níveis de anticorpos contra a Covid-19 em 90 pacientes recuperados. E os resultados sugeriam que o contacto com o vírus só fornecia imunidade por alguns meses, como no caso da gripe. 16 de julho de 2020, o Reino Unido e os Estados Unidos de América acusaram a Rússia publicamente de estar a hackear a pesquisa da vacina contra a Covid-19. 4 de agosto de 2020, as Nações Unidas alertaram para uma catástrofe geracional devido ao encerramento das escolas que afetou mais de 1 bilhão de estudantes em 160 países e que o retorno às aulas deveria ser prioridade onde a pandemia estivesse sob controle. 14 de agosto de 2020, a Rússia aprovava o primeiro imunizante para o coronavírus, o Sputnik V, tido como um produto prematuro pelos cientistas ocidentais, mas dava ao Kremlin o sabor momentâneo de vitória na corrida pela vacina contra a Covid-19. Três dias depois, 17 de agosto de 2020, a China aprovava a primeira patente de vacina contra a Covid-19. A mídia estatal dizia que o governo concedeu a sua primeira patente à empresa chinesa Canzino. Em documento, a farmacêutica chinesa afirmava que a vacina podia ser produzida em massa num curto período de tempo. No entanto, a fase 3 dos ensaios clínicos ainda não tinha sido sequer concluída. 24 de agosto de 2020, Hong Kong anunciava o primeiro caso de reinfecção. O paciente de 33 anos contraiu novamente o vírus, pouco mais de 4 meses após ter se recuperado da doença. Logo a seguir, estava a Holanda, a Bélgica e vários outros países a relatar casos de reinfecção. Estes países lançaram dúvidas em relação tanto à possibilidade de uma imunidade permanente contra a Covid-19, quanto à eficácia das vacinas em desenvolvimento por todo o mundo, já que esta mesma reinfecção podia ser muito mais grave. 30 de agosto de 2020, o mundo superava os 25 milhões de casos. A marca foi alcançada após a Índia bater o recorde mundial de infecções diárias, ao registrar mais de 78 mil casos de coronavírus em menos de 24 horas. 4 de setembro de 2020, os testes indicavam a eficácia da vacina russa. O artigo foi publicado na revista científica The Lancet, onde o estudo com 76 voluntários mostrou o desenvolvimento de anticorpos e nenhum efeito colateral sério. 6 de setembro de 2020, a OMS declarava impacto brando do coronavírus em África. Algo que intrigou os cientistas por causa das grandes aglomerações e sistemas de saúde precários. Previa-se um quadro de horror para a pandemia nas nações africanas, o que não aconteceu. Entre as possíveis causas estava o fator idade da população e imunidade a patógenos. 28 de setembro de 2020, a cidade de Wuhan voltou à normalidade. Considerada um marco zero da pandemia do novo coronavírus, Wuhan já tinha as ruas comerciais cheias e festas em piscinas. A cidade chinesa não registava novos casos desde maio e os moradores criticavam a resposta global à pandemia. 29 de setembro de 2020, o mundo ultrapassava a marca de 1 milhão de mortes por Covid-19. Estados Unidos e Brasil já concentravam 35% das mortes oficialmente identificadas no mundo, apesar de representarem apenas 7% da população global. 30 de setembro de 2020, a OMS anunciou a distribuição de 120 milhões de testes rápidos para países pobres, afirmando se tratar de um meio simples e barato de interromper as cadeias de transmissão do coronavírus. 6 de outubro de 2020, a OMS anunciava que o mundo teria, antes do ano terminar, um imunizante contra a Covid-19. O mês de outubro foi dramático para os angolanos, porque foi nesta altura em que Angola registou o seu maior recorde de casos de Covid-19. Foram mais de 355 infecções, em média, registadas. Mas no mês de novembro, Ludmilla começou a reinar a esperança entre os angolanos. Aqui, o país começou a registrar um número elevado de pacientes recuperados. E a média era de 200 diariamente. Pois é, Pedro Pache, e este aumento de pacientes recuperados trouxe também consigo a diminuição de casos positivos. Mas, diariamente, continuavam a ser registados 2 a 3 óbitos, em média. 19 de outubro de 2020, estava a Itália a relatar mais um recorde de casos. O país havia registado 11.705 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. A maior contagem diária desde o início do surto no país. 25 de outubro de 2020. Angola registava um novo recorde de infecções do novo coronavírus, com 355 novos casos. Luanda continuava a ser o foco da pandemia em Angola. Mas, nesta altura, já estavam as províncias do Cunan, Cabinda, Kwanza Norte e Uambo, com várias infecções, afetando pessoas com idades entre os 2 meses e 81 anos. 17 de novembro de 2020. Após quase 11 meses de investigação, a ciência deu um salto importante nas últimas semanas. No total, já eram 4 vacinas a terem resultados positivos, reportados em fase avançada sobre a eficácia no combate ao novo coronavírus. Elas vieram do Reino Unido, da China, dos Estados Unidos e da Rússia, apesar das controvérsias. 18 de novembro de 2020. O mundo registrou o novo recorde de mortes diárias de Covid-19. Foram 11.099 óbitos por dia. A maior marca havia sido registada no dia 4 de novembro. 19 de novembro de 2020. Um dia que encheu de esperança vários angolanos. O país registrou o maior recorde de recuperações. 439 pessoas se viam livres do coronavírus. 5 de dezembro. A Rússia anunciava que mais de 200 mil pessoas já estavam a ser vacinadas contra a Covid-19 com a Sputnik V, que estava em fase final de testes. 8 de dezembro de 2020. O Reino Unido tornou-se o primeiro a imunizar a sua população. A vacina usada no Reino Unido é a da Pfizer-BioNTech. E foi uma mulher de 90 anos de idade a receber a primeira dose da vacina. 9 de dezembro. Covid-19 tornou-se oficialmente a segunda maior causa de morte no Brasil. E a terceira é nos Estados Unidos da América em relação à média de 2014 a 2018. A China anuncia que vai vacinar 50 milhões de pessoas. E já estavam também os Estados Unidos da América a vacinar as suas populações. 19 de dezembro de 2020. O oficial da Comissão Nacional de Saúde da China, NHC, que comanda o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, Zhang Zhongwei, anunciou que o país já havia vacinado mais de um milhão de pessoas com doses de emergência e que nenhuma reação adversa séria foi detetada. 23 de dezembro de 2020. Reino Unido deteta uma nova estirpe de coronavírus. As autoridades locais anunciaram que esta nova estirpe teve origem na África do Sul. Ou seja, dois cidadãos provenientes das terras de Mandela estavam acometidos pela nova estirpe, que, segundo os cientistas, é 70% mais transmissível e pode ter sofrido mais mutações que a nova variante, que está a circular na Inglaterra e a deixar o país isolado novamente. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, no final de uma reunião ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo presidente angolano João Lourenço, no qual foi aprovado o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Uma notícia que surgiu como presente de Natal para todos os angolanos. Esperemos que, de acordo com o plano que nos foi enviado pela iniciativa COVAX, que a partir de fevereiro começamos a receber vacinas. Não virão as 12 milhões de doses ao mesmo tempo. Há uma promessa que até abril chegarão várias doses. E nós, de acordo com a estratificação de risco que será feita, vamos anunciar quem são as pessoas prioritárias para a vacinação. Nós, pessoas com mais de 60 anos, só temos 2,5% da nossa população. Como temos 12 milhões de doses, dá para vacinar cerca de 6 milhões de pessoas, nós vamos baixar a nossa faixa até as pessoas com 40 anos de idade. E os outros passarão para a segunda etapa, será dos 39 aos 20. E, menores de 20 anos, já um plano mais ambicioso, que será para 2022, provavelmente. É importante aqui dizer que a vacina K é gratuita. É gratuita para toda a gente. Estamos já a trabalhar nas cadeias de frio. Estamos a melhorar o nosso depósito de vacinas, que está sendo construído por esta altura e que estará concluído logo no mês de janeiro, para termos condições. E também estamos a fazer a aquisição de câmaras frigoríficas para colocar nas várias províncias. E, neste contexto, estaremos em condições de receber a vacina e operacionalizar os planos provinciais e os planos municipais, porque é mesmo a nível dos municípios que será implementada este plano de vacinação. 26 de dezembro de 2020. A semelhança de outros países, as autoridades sanitárias de Angola, para evitar que esta nova variante entre para o nosso país, durante as fronteiras com a África do Sul, Austrália, Nigéria e o Reino Unido, foram encerradas, temporariamente, por questões de prevenção. A crise nos mostra uma série de problemas urgentes, como o aumento significativo da pobreza e do desemprego. Nesse cenário, a falta de considerações políticas nobres pode gerar uma crise geral da democracia pelo mundo. Não parece que o mundo onde nós vamos desembarcar depois da pandemia seja o mesmo do qual saímos, Pedro? O vírus, originado no interior da China, abalou o planeta e colocou a população em quarentena. Chegou e deixou o futuro para trás, com planos de trabalhos, compromissos e projetos suspensos. Mas desde o dia 11 de março, quando a OMS declarou pandemia do novo coronavírus, a vida mudou radicalmente. Enfrentamos uma das maiores crises da história recente da humanidade. São milhares de vítimas, colapsos nos sistemas de saúde, uma legião de desempregados, famílias a passarem fome, fronteiras fechadas, crianças sem poder ir à escola, trabalho remoto, economia derretida e muito mais, Pedro. Enquanto a humanidade esperava pela chegada de uma vacina contra a doença, começámos a experimentar um novo normal, que de normal parece não ter nada. A pandemia está a remodelar a forma como nos relacionamos com o mundo, com os outros e até com o nosso eu. Ao que parece, a tempestade vai passar. E quando passar, esperamos que tudo seja diferente, Pedro. A nossa sociedade, Ludmila, pode retornar ao que se encontrava, mas mudará significativamente em alguns aspectos, que saibamos acima de tudo. Amar mais e respeitar o próximo Pedro Pache. E acima de tudo, que saibamos aplicar de facto a empatia. Um grande abraço e até o ano de 2021. Até o ano de 2021.